Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite! Chegou a hora da gente fazer fofoca, né? E quem não gosta de uma boa fofoca? Vamos falar da fortuna do embaixador do Gustavo Lima, que tá com tudo, hein? Fazendo boteco em todo o país. O embaixador, inclusive, vendeu todos os shows pra uma empresa. O ano que vem já faturou uma bolada nesse período de pandemia. E já que dinheiro é a marca forte do Gustavo Lima, vamos falar desses mais de 276 milhões de reais em patrimônio. Evidentemente, a gente não vai falar de tudo que o Gustavo Lima tem investido e dos investimentos empresariais, até porque quem conhece sabe que o embaixador é bom de negócio. Mas, ó, vamos começar a falar daquela mansão que ele colocou à venda? Mansão em Alphaville, mansão de quatro suítes. Lembra que quando o Gustavo Lima separou, ele ficou lá na fazenda, lá naquela fazenda de 15 mil metros quadrados, e decidiu deixar essa mansão pra Andressa Suíta. Essa mansão fica no bairro de Alphaville, e lá em Goiânia, avaliada em 8 milhões e meio. Está à venda, inclusive, já que o Gustavo Lima voltou às boas com Andressa Suíta. E é uma mansão de quatro suítes. Olha só, você está vendo as fotos aí? Que casa linda e maravilhosa! Pois bem, essa mansão do Gustavo Lima pode ser sua. Quatro suítes, 590 metros quadrados, construídos, 1.166 metros quadrados de terreno, tem hidromassagem, tem todo o conforto da casa dos milionários. Só que todo milionário que se preze tem um iate, tem um barco pra chamar de seu. E Gustavo Lima também tem. E o barco, você sabe que nada mais, nada menos, era do rei Roberto Carlos, que vendeu pro embaixador. 25 milhões de reais está avaliado essa embarcação que você está vendo aí no vídeo. Fica, inclusive... Aí você fala, Thiago, onde o Gustavo Lima deixa esse barco? Goiânia não tem marco. Pois bem, fica lá em Angra dos Reis. É um barco de 35 metros quadrados de comprimento. Cabe 12 pessoas, mais a tripulação, e é o barco onde o Gustavo Lima é sempre flagrado ao lado da Andressa Suíta, dos seus amigos, e os fãs conseguem flagras sempre muito bacanas, principalmente pra gente que gosta do Gustavo Lima. Mas já que dinheiro chama dinheiro, vamos falar dessa propriedade sensacional do embaixador, aquela que parece design da Grécia, Grécia Antiga. Pois bem, essa daí é a fazenda do embaixador, 15 mil metros quadrados. É aí que Gustavo Lima curte seu merecido descanso. São 50 milhões de reais, tem lago, tem acomodação pra todos os convidados, e cada vez que o Gustavo Lima faz uma live, a gente fica mais embasbacado com o tamanho da propriedade do Gustavo, e também com o bom gosto dele. Mas continuamos a falar de dinheiro. E o jatinho do Gustavo Lima, você deve estar se perguntando, eu falo pra você, 180 milhões de reais. Você não entendeu errado. 180 milhões de reais é o jatinho do embaixador. É um bimotor pra 14 passageiros, a poltrona vira cama, ou seja, ele consegue se deslocar por qualquer parte do nosso país com tranquilidade, já que ele é dono do jatinho, mantém toda a equipe de tripulação, e aí ele consegue estar nos mais diversos cantos do nosso país, cumprindo essa agenda. 180 milhões. É ou não é muito poder? E vamos falar dos carros? Porque eu marquei aqui os carros, você está vendo aí essa Ferrari? 2 milhões de reais. É a Ferrari do Gustavo Lima, 2 milhões de reais. Tem também um Cadillac de 539 mil reais. Tem um Lincoln Continental de 3 milhões. Tem um Chevrolet C10 de 1972 avaliado em 95 mil reais. Agora se prepara, você que gosta de carro. Espia só essa Lamborghini de 4 milhões e 300. É isso mesmo. Olha que carrão, que espetáculo, esse carro do Gustavo Lima avaliado em 4 milhões e 300. E essa de parar o trânsito, hein? Essa Lamborghini amarela de 2 milhões e meio de reais. Evidentemente, algum desses carros já pode ter sido vendido, negociado, e o Gustavo Lima está de carro novo. E ó, manteve bico calado e não mostrou pra nós. Nessas cifras todas, repara bem, nessas cifras todas avaliadas pelo Jornal Extra do Rio de Janeiro, já foi aí mais de 276 milhões de reais. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse comprar algo, algo que o dinheiro pudesse comprar, o que você compraria? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Ah, e não deixa de se inscrever no canal. É muito simples, rápido e fácil e não paga nada. Só clicar aqui embaixo. Ativa as notificações tocando sininho. Porque sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você recebe aí. E ó, quando você deixa o seu joinha, eu olho e fico feliz. Aí eu posso te agradecer. Muito obrigado por estar comigo. Logo mais tem vídeo novo no canal e eu espero por você. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.